Música Já estamos de volta aqui pela sua TV Metrópole, canal 206, falando com o meu amigo Everardo, um pouco de energia, de tecnologia, você está ficando por dentro de tudo o que acontece aqui no Tanarei, está na mídia, sempre com um bate-papo bem diferente. Everardo, falando um pouco ainda mais de energia, aconteceu já de levar aqueles choques em básico, aquele que deixou em maus lençóis, como se fala? Rapaz, bastante, eu lembro que uma vez a gente estava fazendo uma instalação, eu juntamente com esse João, que era o eletricista do meu tio. A gente, era uma sexta-feira, o pessoal precisava se mudar para a residência no sábado, geralmente o pessoal faz mudança sábado e domingo, e nesse dia, rapaz, esse nosso amigo esqueceu, fez uma conexão errada, e quando de repente ele foi pegar no carro achando que não estava energizado, Rapaz, ele... Energiazizado é o que? Alimentado, né? Alimentado. É, geralmente você, para fazer uma instalação, você não trabalha com a rede ligada. Quer dizer que você monta o projeto todo na residência, depois de tudo testado, que você treca uma instalação? Exatamente, né? É todo projetado, né? Então, quando de repente ele ciente que estava sem energia, pegou no fio lá, foi escassar com... Mentira, cara. Cara, ele levou o choque e caiu violentamente. A sorte é que ele caiu, porque geralmente ela suga para cima, né? Ele caiu... A tendência da energia é prender, né? É prender, é prender. Mas porque, assim, pelo seu conhecimento, deve ser o sistema nervoso que dá aquela... Eu acho que sim. Ainda não tem ainda nada comprovado, pelo menos eu não conheço, que ela... Eu, geralmente, quando vou testar um fio que eu não tenho uma ferramenta adequada, por exemplo, vou testar uma alimentação de 220 volts, para mim saber se ela está dando um choque, eu não jamais vou pegar assim, eu uso as costas do dedo, porque... Ah, pelo... Isso, ela... Ela espalma você, né? Ah, legal, né? Então, eu jamais não aconselho ninguém a fazer isso, porque a gente negligentemente, às vezes, rapaz, será que tem aquele beliscãozinho assim? Ah, está alimentado. Além da gente hoje ter ferramenta adequada, você põe um motinho, até um neon, que você consegue observar se tem... Ah, o neon ele está passando tensão, não, né? É, o neon você plugou ali no positivo, faz um terrazinha, porque são dois fios, faz um terra com o dedo, ele ilumina uma luzinha vermelha ou amarela, dependendo do LED que esteja interno, e você observa que tem tensão, né? Daí, rapaz, foi um sufoco, porque o cara caiu, não levantou, né? Eu pensei que fosse brincadeira dele, tá ligado? Quando eu olhei para a chave de notora, estava ligado, o vermelhozinho estava no verde, né? No vermelho. Aí eu corri, desliguei, chacoalhei ele lá, e ele não falava nada. E eu chamei o meu tio, que estava no segundo andar, e ele correu, e puxaram a língua dele lá. Outra coisa também que retrai na hora, que atrapalha a... Parece que trava, né? É. E a gente já sabia que... Ouvia esse comentário que o cara, quando levasse o choque, tinha que puxar a língua dele. Assim meu tio fez. Com alicate, cara, ele foi lá e puxou. Foi sufocante, viu? Porque eu achava que o cara ia morrer ali. Mas após isso aí, levantou, a língua vermelha e virtude do alicate puxar. Aí o meu tio disse, rapaz, você não vai mais trabalhar hoje, por que que saiu? E foi saber o porquê. Ele foi usar, eu não sabia, mas ele sabia. Se cascar o fio na boca. Na boca. E você não tem ferramenta. Aí o meu tio era muito... Ele era um excelente profissional. Ele não gostava de... Que o cara usasse da maneira errada pra cortar um fio, pra fazer um... Ele sabia, sabe o perigo que se tem que trabalhar com energia, né? Exatamente. Apesar do meu tio não ter feito nenhuma faculdade, mas eu considerava ele um mestre da eletricidade. O que você pedisse, ele faria. Conhecedor, né? Conhecedor. O cara era muito profissional mesmo. E esse meu amigo, rapaz, aprendeu com ele, né? E eu sempre me espelhei no meu tio. Rapaz, cara, eu vou aprender alguma coisa com ele. Aproveito os lados ruins dele e tal, mas eu vou pegar o bom, vou filtrar o ruim aqui pra lá e vou pegar a coisa boa. E foi legal, mas aí eu levei muito choque. Choquezinho, beijinho, que às vezes você tá trabalhando... Por isso que não é bom você trabalhar na parte elétrica com dois eletricistas. Porque um pode cometer o erro e você pagar por ele. Quer dizer que um projeto de eletricidade, quando o cara começa, se ele começa, ele tem que terminar. O ideal seria isso, né? O ideal seria isso. Mas acontece muito de uns começar... Acontece. Porque hoje em dia tá muito mais fácil. Você pega um projeto, né? Antigamente você não fazia projeto. Você chegava lá, tantos métodos de fio, tantas tomadas, tantos interruptores, o cara comprava... Olha, você segue um projeto. Tem lá, tal lâmpada vai funcionar com isso que juntou, tal, tal. É tudo baseado. Hoje é muito fácil. O cara pega um condomínio, ele calcula até quantos quilowatts ele vai gastar mensal. Falando disso, a respeito dessas luzes é econômica. Você tem algum conhecimento se realmente existe economia? Se foi uma maneira que se vende mais o produto que chegou, é um produto importado, não é isso? Realmente é econômico. Eu aconselho a quem... Hoje é o seguinte. Antigamente as lâmpadas duravam aproximadamente aí um ano, no máximo. Você achava até que era registrada a quantidade de vez que você acendia e apagava. Hoje não. Tem as lâmpadas LED. Você tem uma lâmpada comum, ela é 20 watts. Então ela vai consumir 20 watts. Vai iluminar pouco. As lâmpadas LED são 4 watts. Ilumina 4 vezes mais. E não aquece. Por exemplo, você acende uma lâmpada normal, você fica debaixo dela e daqui a pouco você está suando. É verdade. As LED não. Elas são adequadas. É o tempo... Elas dão mais claridade. Mais claridade. Não prejudica a tua visão. Se você ficar 20 minutos... Eu estou dizendo isso porque eu já testei. Lá no meu laboratório eu testo isso e eu acompanho. Então o que acontece? Você sente que a lâmpada parece que você está no dia. Se você ficar 20 minutos parece que a sua visão vai se adaptando ao ambiente da lâmpada. E realmente ela é econômica. Uma lâmpada de 20 watts, você ilumina uma sala ruim. Aí você bota duas lâmpadas de 4 watts ou 3, você tem o dobro da iluminação e a economia 3 vezes mais. Então isso é que faz com que a economia seja bem adequada até a iluminação da casa melhora mais ainda. Com certeza. E os cuidados básicos para uma instalação, até para quem tem criança em casa, tem aqueles cuidados bem básicos? Tem sim. Hoje em dia existe um dispositivo, por exemplo, tem um bebê em casa, uma criança de 2, 3 anos que costumeiramente vai plugar alguma coisa na tomada. Então você tem um adaptadorzinho, você pluga na tomada. Hoje em dia não se faz mais tomada abaixo de um metro, né? Um metro e dez. Então antigamente era 50 centímetros, então era mais fácil para a criança chegar lá e plugar alguma coisa. E até... Que menino gosta de tacar o dedo. Demais. Para chamar a menina é tomada, né? É verdade. Então existe hoje um adaptador que você pluga na entradazinha onde você pluga a tomada e fica isolado. Nem que o menino queira ele consegue tirar. Passou quanto tempo trabalhando dentro da eletricidade? Eu passei seis anos trabalhando como eletricista. Direto? Direto, de segunda a segunda, né? E não faltava serviço, a gente até... Como meu tio era construtor, ele teria até mais de uma obra para a gente exercitar o... Ah, então não faltava? Não faltava. Fui cinco anos com dois eletricistas bons, além do meu tio. Não faltava serviço para a gente. Daí que eu comecei... Já fazia... No estado a gente fazia curso de eletrônica analógica, né? Sim. E eu... Rapaz, eu já fazia um cursinho de informática. Doido para aprender porque você precisava. Eu via um cara pegar um computador, ficava duas, três horas no computador para fazer um projeto. Às vezes até dois, três dias. Aí disse, rapaz, como é que eu vou desenvolver a porcaria no projeto desse um dia? Aí vendo no dia que terminou o cursinho, o cara foi dar uma aula praticada. para a gente, foi quando eu me interessei pela eletrônica básica, né? Aí disse, vou fazer a escola técnica. Aí fiz o curso, fiz a prova, passei. A gente, infelizmente, não tinha tempo realmente de se dedicar à escola técnica. E eu um dia, assim, dez não. Aqui você morava com teu tio? Aqui eu morava com... Não, nesse intervalo de cinco anos eu já morava sozinho, né? Começou a morar só. Começou a adquirir independência. Exatamente. Eu já tinha minha independência, né? Só em ter saído dos perto dos meus pais para trabalhar, para eu ganhar a minha grana. Mas sempre voltando lá em Capitão? Ah, com certeza. Todo mês eu ia visitar meus pais. E era a minha base. Minha base, né? Chegava lá... Chegava lá, rapaz, você devia ficar aqui, não está certo não. Passa muito tempo sem vir. Aí, então, eu passei... A gente pegou um trabalho, um projeto grande, na época. Eu passei sete meses sem ver os meus pais, né? Só por telefone. Aí ele disse, rapaz, você não gosta mais da gente? Não quer mais... Não, aí foi quando eu estava fazendo o cursinho de sábado, não tinha como realmente ver. Acabei que... Passando seis meses sem visitar meus pais. Mas já estava bom, aprendendo a parte de eletrônica analógica. Você já pegava um projeto, já desmiçava todinho. Muito bom. Daí, então, surgiu a bendita eletrônica digital, né? Que a gente começou... Foi onde começou a coisa a acontecer. E, voltando ao assunto de eu ter feito o cursinho, a prova para a escola técnica, eu sabia que não ia terminar, porque além de eu não ter tempo, porque eu estava trabalhando muito, eu tinha que estudar bastante para poder seguir. Mas eu consegui, nos dois, três anos, eu consegui levar direitinho. Quando fiz um curso, encontrei um cara que era muito... Um professor muito bom. E você não precisa mais estar fazendo isso aqui, não. Trabalhar com a gente? Fui. Está trazendo as oportunidades, né? Exatamente. Eu fui fazer a instalação da casa do pai dele. Olha aí. O pai dele era um funcionário da antiga Coelso, né? O cara bom e tal. Não, eu quero que você faça. Igual o que você fez do meu irmão. O que eu fiz, ele gostou. E a gente fez o trabalho dele. Quando terminamos, esse rapaz trabalhava numa agência dos Correios, um engenheiro eletricista, o cara tinha terminado uma universidade. E era um cara bom, mas tinha preguiça de fazer. Sei que ele era muito bom na parte de projeto. Fazia um projeto como ninguém, mas não executava. Na hora de executar... Deixava na gaveta. Vamos agora beber uma aguazinha. Daqui a pouco a gente está de volta, batendo esse bate-papo bacana com o meu amigo Everardo. Para você que está na rede, está na mídia, curtindo TV Metrópole. Não sai daí, não. Daqui a pouco a gente volta pela sua TV Metrópole, canal 26. Porque todos os caminhos levam a um só lugar. TV Metrópole. TV Metrópole. Canal 26, sua TV com atitude.